Em julho, o USMI inaugurou um espaço para receber as pessoas de fora da cidade que são atendidas no hospital. Agora, os motoristas, pacientes e familiares que vêm de outros municípios consultar no hospital terão um lugar adequado. Uma alternativa que vai melhorar também o fluxo de estacionamento dos veículos, que atrapalhavam até mesmo o deslocamento das ambulâncias. O ponto alto do funcionamento é durante o dia. Durante o dia é que vem um grande contingente de motoristas, unidades e carros para utilizar o hospital universitário. À noite, somente as emergências. Então, a grande razão de funcionamento é diurno, até as 19 horas, em princípio. Nós temos dois servidores que ficarão aqui durante o dia todo, acolhendo, orientando, acompanhando as pessoas. E compete, então, aos secretários orientar os seus motoristas, os seus usuários, para que usem de forma responsável e racional esse espaço. É um espaço público e, como tal, ele precisa ser preservado, no que se refere à higienização, ao cuidado do patrimônio público. Enfim, o uso racional do espaço para que ele se mantenha e até possa melhorar ao longo do tempo. O que vocês acharam desse espaço? Maravilhoso, né? Porque aqui tu pode lanchar, tu quer tomar um chimarrão, porque para quem espera o dia inteiro, é maravilhoso, né? Tu tem um espaço para te ficar bem reservado.